Nós estivemos na FUNSERV nesta última segunda-feira junto com o vereador Helio Brasileiro, o doutor Helio Brasileiro, discutindo algumas ações de melhor gerenciamento da FUNSERV nos casos de urgência e emergência para quem possui o plano de saúde, quem vai aderir a esse plano de saúde, esse plano de assistência médica. Eu com o vereador doutor Helio Brasileiro estivemos com toda a diretoria discutindo em como a FUNSERV pode levar esses casos de urgência e emergência que hoje ela tem uma carência e de que maneira pode chegar aos conveniados de uma maneira que seja sem carência, obedecendo, lógico, o que rege a nacionalidade nos planos de saúde. Não podemos deixar de passar a cada um de vocês que o nosso mandato se preocupa e muito com a saúde do Sorocaba e também com a saúde dos servidores públicos municipais. E é por conta deste momento, desta reunião, é que nós estamos procurando fazer o máximo e levar até você o máximo de benefícios que nós possamos aqui desenvolver em nossos mandatos. Você também que tem as suas ideias, as suas sugestões e também as suas críticas, participe também mais ativamente do nosso mandato. O nosso site é o www.fernandodine.com.br e o telefone do nosso gabinete é o 3238 1148. Lógico que com a sua participação iremos realmente construir a cidade dos nossos sonhos.